Olá cavalinhos e cavalinhos Vamos começar o vídeo É uma nova atualização Que é uma caixa de correio Que fica perto do lado Da sua casa Então antes de começar esse vídeo Já deixa o seu like Se você ainda não é inscrito Vai lá se inscrever agora que eu vou dar uma verificada Se você deu algum comentário Se você é inscrito Então vai lá assistir Então vamos lá Pessoal Eu vou mostrar para vocês As caixas de correio E do lado tem algumas coisas novas Quando você entrar na casa Bom, aqui já tem a minha casa Uma caixa de correio Aqui tem a minha casinha É um tipo de tal Olha aqui Todas as coisas que as pessoas tem Aí Sempre tem essas caixas de correio Bom, para mim Pode voar Quando eu entrei no PK Eu vi que tinha muita gente Mas daí elas queriam visitar minha casa Que saberam que eu era uma youtuber Tá indo Eu vi que... Nossa, já tem gente na minha casa Querendo invadir tudo Então peraí, gente Ah, já tá entrando Peraí, gente Já volto Pessoal Pessoal Tô de volta Aí Do lado de fora da casa Aqui, ó Letereiro Aí, ó Tá vendo? Leteiro Eu pegou as coisas Aí eu vou fazer foto Quando tiver com a roupa nova Pronta Volto com vocês Peraí Fui Pessoal Eu já tô com a roupa nova Mas 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 eu já tô com a roupa nova Um, dois, três, e foi. Compartilho minha foto no Fred. É uma nova coisa que eu escolhi para o meu... É... É a minha caixa de correio. Vou abrir você. Tem que pedir a gente. Tem que pedir a gente. Agora eu vou mostrar outras coisas. Deixa eu ver o que mais. Será que ele tem ajo? Espera aí, gente. Calma um minuto. Deixa eu ver aqui. Ah, gente. Ele tem a brisquinha. Quero azul. Quando tiver com dinheiro, volto com vocês. Fui. Se você for vestir meu tempo, eu vou vestir, que eu ganhei ele no Halloween, o PKXD. Se você não virou um vídeo ainda desde o antigo, abrindo meu patch de Halloween e atualização, aparecendo bastante likes, eu acho que vai dar bom no canal esse vídeo. E se a gente clica agora, deixa o like, deixa o link no comentário, se você deixou, não tem problema, que eu vou responder. Esse é o Papinho, gente, ele só não leva ouro, ele ainda usa aquele óculos. Se você quiser ver se eu gostei de encontrar os acessórios no meu patch, alguma vez não. Se você quiser ver se eu gostei de encontrar os acessórios no meu patch, alguma vez não. Se você quiser ver se eu gostei de encontrar os acessórios no meu patch, alguma vez não. Opa! Peraí! Ai, gente, é um muscular. Eu ainda não tenho ele. Ele é de que é essa gelo. Ainda não tem medo. Ainda não tem medo. Ainda não tem medo. Ainda não tem medo. É tudo bem? Vou lá no pet shop Bom pessoal, vou mostrar aqui Os meus pets que eu tenho Eu tenho um cachorro Tenho um gato Tenho um porco Tenho um naranja Tenho um punk Tenho uma ovelha Tenho um javali Tenho um búfalo Um pouco espinha Um cebo Mas eu não tenho mochini Nem cabra Eu tenho Eu tenho só um pouco O átomo que é Que não é um raro E eu tenho dois raros E eu tenho esse nitoris Que também é raro Qual é? Eu só tenho o eco que é o ultra raro É o elefante E os lendários Pode ser qualquer um desses Esse é o meu Pugetim Esses são os meus pets Que ganho de natal Esse é o biscoito É O olá Para o filme O panetone Que é tipo um panetone Muito gostoso É... Deixa eu ver como é Ah, tem um yeti Eu tenho esse... É... É... Esse coelho Que eu ganhei da páscoa Tem esse daqui também, gente Ah, ele é tão fofinho Ele é um pet pink E tem esse outro coelho Que é... Um rosa Que é o ultra raro Aqui tem um cachorro Dos irmãos Só por causa O Bruce E tem esse cachorro aqui Do pet toy Da gravidade zero E esse foi o meus pets Então, galerinha Esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Se gostou Se vocês querem Um like E se inscrever ainda No canal Se você ainda não for inscrito Um big beijo Tchau